Música Yeah! Fala galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Car Mechanic 2018 aqui, mano, no canal Simulator Pesadão E hoje, mano, nós vamos procurar mais um carro aqui, e você que é amante de Car Mechanic Simulator, mano, não te esquece, deixa o like aí, se inscreve no canal, beleza? Porque nós estamos quase chegando aí a 700k e eu conto com vocês pra gente fazer um evento muito bacana, demorou? Rapaziada, hoje eu vou ter que escolher um dos dois aqui pra ficar no... pra ficar aqui comigo, porque um vai ter que sair pra dar espaço no próximo que vai entrar Eu escolhi o Fuscão, beleza? Porque o Fuscão é... tipo assim, eu gosto de Fusca e tudo, mano, mas esse Golf ficou muito lindo, ele merece estar aqui mais um pouquinho Se você não assistiu o Golf, se você não assistiu o Fusca de Motobox, tem, mano, vai ter um izinho ali em cima, você pode ir lá, tá ligado? E assistir lá tudo que aconteceu, o Golf e o Fuscão, beleza? A Aventador tá aqui parada, mano, porque eu ranquei o motor dela pra colocar na empilhadeira, se você também não viu o vídeo da empilhadeira, dá uma ida lá E vambora pro Ferro Velho, mano, já deixa teu like sem mais delongas, porque hoje nós vamos achar o carro, hein? Chegamos aqui no Ferro Velho, tá ligado, mano? Tomara que a gente ache logo um carro de primeira pra gente fazer Ó, finalmente achamos uma Kombi aqui novamente, tá? Com até algumas pranchas de surf ali, ó, ele tá um pouco mais rebaixada Temos aqui um Eclipse também, um Eclipse do mais novo, não é o do Braia, é o do mais novo Mas vamos dar uma olhada aqui pra ver o que mais a gente acha Eu quero algo inspirador, mano, algo que me dê vontade de fazer e que a gente faça com muito carinho, beleza? Vamos dar uma olhada aqui Opa! Temos aqui um Nissan 370 Temos um Nissan 370Z, beleza Temos aqui... o que é isso aqui, velho? Isso é uma Ford Ranger? Uma Ford Ranger Temos uma Ford Ranger, temos aqui um Royce Royce, é... conversível, né, mano? Eu nunca vi Royce Royce conversível, cabuloso Temos aqui um TVR Speed 6, Speed 6, Speed 6 Temos um Corvette O que é isso aqui? É um GTR, pra Drift A gente fez um GTR esses dias Aquele ali é pra Drift mesmo E temos aqui outro GTR PSK Mano, GTR R34 aqui, os Skyline hoje veio muito Mas não vai ser A gente já fez todos esses aqui E vamos então a caça de outro Vambora Chegamos aqui E deparo com um Daytona Um Ford Um Ford não Um Golf MK3 Golf MK3 é da hora, hein, mano? Se eu não me engano O Lloyd tem um igualzinho a esse Caramba, o que é isso aqui? É uma McLaren, velho? É uma McLaren V8 E turbo Qual que é essa? 720S Eu acho que a gente já fez ela Temos outro Corvette aqui Pois é, né, mano? A gente tá tão cheio dos mods Que tá vindo muito carro repetido A 488 Certeza que é a 488 Olha lá, por causa da covinha Mano, a 458 e a 488 são idênticas Só que a 488 tem essa cova E a 458 não Então eu olho pela cova, tá ligado? Eu sei se é 488 ou se é 458 Porque as duas são idênticas Depois dá uma reparada pra vocês verem Aqui não temos nada E, mano, tá complicado achar um carro hoje, hein? Opa, opa Opa Chegamos aqui 370Z Temos aqui um Ali parece ser um GTO, né? E, mano, não temos mais nada de muito interessante Eu queria um carro original, por exemplo, ó A gente tá vendo esse carro aqui É um GTO Só que não tá GTO É um outro tipo de carro Se esse 370Z vir de novo, eu vou pegar ele Estamos aqui, mano Eu vou ser obrigado a escolher alguma coisa que tiver aqui, hein? Vimos aqui uma 488 Que carro é esse aqui, velho? Isso é uma Mercedes, velho, ó Pegar uma Mercedes antiga e dar uma transformada nela, hein? Vai ficar bom Corvette antigo Hum... Meu Deus do céu, mano Tá difícil achar alguma coisa aqui, hein? É Aqui nós não temos Não temos nada aqui hoje, velho É complicado quando isso acontece, né, rapaziada? É que eu quero pegar um carro legal Quero pegar um carro decente Mas não tem um carro bacana Vou fazer o seguinte Vamos lá no leilão Ver se a gente acha algum carro É, galera Tô aqui no leilão Temos um Pagani Huayra Temos um GTR aqui, mano Lamborghini Veneno Oi? Como assim, produção? Veneno? Veneno, produção? Como assim? Vou chegar nela ali Pera aí Manos Tem uma Lamborghini Veneno aqui, tá ligado? Essa Lamborghini Ela tá com 600... Ela tá com 226 mil quilômetros rodados O estado geral dela é bem crítico Tem várias peças enferrujadas Como é que um cara pega uma Lamborghini dessa, mano? E deixa enferrujar E é uma Lamborghini muito linda Preço inicial 698 mil Creio que vai ser a nossa de hoje, mano A gente vai dar uma reformada nela E vender mais caro O que vocês acham? Deixem nos comentários aí, beleza? Vou iniciar o leilão dela Ela me interessa muito Nossa Senhora O valor dela é 1 milhão e 300 e poucos, mano Vou tentar ganhar esse aqui Vou tentar ganhar Não posso ficar sem ganhar, não Pô, mano Ela sai pra mim por 1 milhão Eu já tô no lucro 1 milhão O valor dela ali em cima O valor de mercado dela é 1 milhão e pouco Tá vendo? Que isso? Os caras não estão querendo brincar em serviço, não Olha Nossa Pra mim é a Lamborghini mais linda que tem, mano Vai, meu filho Vai, minha filho Não, eu tô sentindo que vai dar você É, não Nossa, já passou de 1 milhão, velho Ah, mano Eu vou comprar ela mesmo assim Vamos? Vamos na briga Vamos na briga É minha Vai ser minha Vai ser minha Não, eu reformar ela Vai ficar indecente É meu É meu É meu, sou Eu acho que ela vai passar do valor dela, mano É difícil achar ela no ferro velho, mano No ferro velho é impossível achar ela, tá ligado? Porque, querendo ou não, é 2013 E é um carro muito caro Olha pra você ver Nossa, eu vou vender ela numa bagatela enorme Nossa, só vai passar 1 milhão e meio 1 milhão e meio, velho Vou pagar, filho Eu tenho dinheiro Olha, eu tenho um cara brigando comigo ainda 1 milhão e quinhentos e quarenta e oito mil Eu comprei ela Regaçada, velho Eu não tô acreditando, tá ligado? Eu não estou acreditando Comprei ela por 1 milhão e meio 1 milhão e meio Ela valia 1 milhão e trezentos e poucos Não, agora eu posso sair O que tá de boa É o carro que eu precisava comprar Manos Carrinho caro esse aqui, hein? Lamborghini Veneno Mano, pra mim A Lamborghini Veneno É uma das mais bonitas que tem, tá ligado? A gente vai dar nela um tapa no visual dela Eu acho que a maioria das peças Quando a gente compra no leilão A maioria das peças são É... como é que fala? São... são consertáveis Então, creio eu que a gente não vai precisar Mexer muita coisa A gente vai reformar ela Vender pro 2 milhão e ganhar 500 mil Tá ligado? A gente... Nossa, vai dar muito dinheiro, mano Se você gosta de Lamborghini Principalmente a Veneno Que é um espetáculo de carro Olha isso, mano Não, a Aventador Ela é linda, né? Aqui, ó Temos Aventador aqui A Aventador é maravilhosa Mas olha isso aqui, só Olha isso aqui Olha a indecência que esse carro é, velho Olha essa traseira descomunal Tá ligado? Tá toda enferrujada, mano Mas nada que um tapinha Um talentinho não resolve, tá ligado? Vamos colocar ela aqui Deixa eu ver se ela tá pelo menos ligando, mano Se ela tiver ligando vai dar bom, hein? Ó Demorou ligar, mas ligou Demorou ligar, mas ligou Demorou ligar, mas ligou Vamos levar ela na pista de teste Não há óleo no motor Pera aí Pera aí A gente vai ver qual são os problemas dela Eu vou tá dando uma reformada nela Cês tá ligado? Nossa, ela tá toda enferrujada Tá ligado? Mas, mano Cês tá ligado? Que eu vou tratar ela com muito carinho Eu já falei, tá ligado? Tá ligado demais, tá ligado? Pera aí Vamos tirar essa tampa Nossa, mano Ela tá com V12, velho Todo enferrujado Mas a gente vai tentar fazer o restauramento aqui E deixar ela zangada Onde é que tá o lugar que eu... Aqui, ó O óleo Ela tá sem óleo nenhum Que isso? Ela vem sem óleo nenhum Ela custou ligar, cês perceberam, né? Ela custou ligar, mano O que que cês acham que a gente vai fazer com essa Bugatti aqui? A gente vai dar uma reformada nela completa Ou a gente só vai dar uma repaginada e jogar pras cobras? Eu acho que uma repaginada que a gente dá nela aqui Ela já vai valer um dinheiro, tá ligado? Deixa eu ver aqui Aí, já enchi foi muito Eu acho que ela tá boa Vamos fechar esse capô aqui Caramba, mano Eu comprei Sou dono de uma veneno Lá, 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 lá Ela tá demorando ligar, velho Muito Ela tá com problema Ela tá com problema Aí cê fala É lógico, Mike Que ela tá com problema Vamos fazer uns testes aqui nela E ver quais são as peças que estão desgastadas Mas pelo menos que a gente tá vendo aqui Todas as peças estão desgastadas É só a gente tratar ela com muito carinho aqui Que ela vai sair daqui outra Essa amarelo dela aqui É um dos amarelos originais Mas se eu não me engano ela tem prata, amarelo e preto Eu acho São as cores originais da Bugatti Veneno Bugatti Veneno Quem lembra eu falando Bugatti Veneno? Da Lamborghini Veneno, mano Vamos dar uma acelerada nela aqui Pra ver O pneu tá puxinho O pneu tá puxinho, véi Não testei os freios Testei os freios agora O pneu tá murcho Não tá desenvolvendo O carro tá todo entupido Tá precisando de um dono Eu acho que a gente achou A Lamborghini perfeita, rapaziada Pelos testes que a gente fez Rolamento de roda tá ruim Conjunto Mano, tem muita coisa Muita coisa complicada nela Braço axial Tá precisando dar uma repaginada Vamos começar a tratar ela com carinho Vamos aqui pra Braia 3 É que a Braia 3 que sai os monstros Olha Mano, toda enferrujada Vou começar desmontando a suspensão Pra ver o que a gente consegue Recuperar da suspensão Tá ligado? Porque tá sinistro, mano Ó Ela tá precisando de um carinho, véi Vamos aqui desmontar ela Fica com uma musiquinha legal E vamos ver o que tá acontecendo Vamos lá Fica com uma muscula Como vocês perceberam aqui Ela tem muita peça que tá indo pro final da vida útil Tá ligado? Muita peça mesmo E é um... Por exemplo, olha esse motor, véi O motor dela é muito lindo A gente podia reformar esse motor Mas eu preciso contar com o like de vocês Pelo fato do quê? Que reformar um motor é muito mais complexo do que eu criar um novo Então se vocês querem ver uma reforma em vez de eu comprar um novo e colocar aqui Vocês me falam, beleza? Que eu vou tá tentando reformar esse motor O motor é muito... Nossa Ainda mais um V12, tá ligado? É um motor cabuloso Mas se vocês falarem assim Não, Maico Por favor Reforma aí E vocês deixarem muito like Aí, mano Eu posso tentar, sim Fazer uma reforma Mas caso contrário É... Eu vou tentar arrumar um jeito De... Sei lá De comprar outro, tá ligado? Porque dinheiro a gente tem também Só me falta o glamour, tá ligado? Eu sou rica! Entendeu? Sou rica Então vamos pegar aqui o tanque de combustível também Tá precisando Tem que tirar aqui acesso Beleza Mano A gente pegou ela funcionando Mas é aquilo A gente pegou ela Ela tá precisando de um carinho Então a gente vai dar um carinho pra ela Vamos arrancar aqui todas as peças Que eu acho que tudo aqui é recuperável Como ela tá bem bonita Entendeu? Ela tá bem bonita mesmo Eu acho que tudo aqui dela é recuperável Tem muito carbono nela, véi Você tá maluco? Beleza É... Vamos então pegar aqui Dar uma limpada nela Ver o que a gente consegue fazer Deixa eu ver aqui Vai meu filho Pra hoje Ah moleque Ó Já tirou as ferrugem Tem um pedacinho aqui faltando Mas é de um para-choque Beleza O que tiver aqui ainda Vacalhado Aqui ó Para-choque Ó Para-choque não Aqui é sainha Sainha da lateral Tá ligado meu irmão? Já deixou a bateria carregando aqui Deixa eu também dar uma anel Uma limpada Porque a higiene é muito bom Né mano Ainda mais que esse negócio aí De vírus aí Tudo A gente tem que ficar Precavido Que vai que veio da Itália Né mano Aí ó Tá cheio das Itália Tá marquinha da Itália Se veio da Itália Tem que precavir Ele tá matando gente lá né mano Cabuloso o bagulho Mas nós não estamos aqui Para falar isso não Vamos lá Vamos recuperar aqui As pecitas Da nossa criança Ixi as peças Tomara que não quebrem nenhuma Véi Porque se quebrar A gente vai ser obrigado a comprar Tô tentando fazer uma economia A gente já gastou mais Do que devia nela Lá no leilão Entendeu? Então mano É isso É poucas ideias Vamos tentar aqui Deixa eu recuperar essas peças Creio eu que todas as peças Foram recuperadas Com sucesso É Eu tenho Essas rodas Dessa aventadora aqui ó Que eu tô muito afim De colocar nessa daqui Sabe por quê? Porque mano É umas rodinhas bonitas E esse daqui A gente já mexeu Tudo que a gente podia né Olha só Pra você ver Eu coloquei O banco Ali o banco é azul E o banco daqui É de vermelho Todos eles Todos dois Ah não Esse aqui é de Bentley E aquele ali é de cabo De paganizonda Beleza Mano Já fizemos a restauração Das peças Vamos aqui Tentar colocar elas Pra ver como é que ficou É Já tomou a outra cara O vidro eu não consegui O vidro eu não consegui Não Daqui a pouco a gente resolve isso aí Vamos tentar montar a suspensão Que a suspensão É o que a gente precisa fazer aqui Pra pelo menos deixar ela No jeito Partiu Montar a suspensão I ain't never met a limitation Hate a plot in my elimination Gotta go to Google For the information I'm a superstar So I gotta shine Top dollar Be the bottom line Bottom feed Niggas out of line Turn your heart rate To a dotted line Yeah my zodiac Probably dollar sign Got the energy To winning My nigga I'm feeling great Got a date with destiny Focus on on my fate I don't give a fuck What you rapping You been a fake I'm everything that they ain't And can't be And won't be Wanna see me fall I can't go I won't leave Coming from the block With plain clothes and co-lee Straight up to the top With bankrolls and rollies Ride with me If you ride with me You can slide with me If you feel like 550 on the 5 Stick you can get high With me That's a deal right Ride with me If you ride with me You can slide with me If you feel like 550 on the 5 Stick you can get high With me That's a deal right That's a deal right That's a bet right That's a bet right That's a deal right That's a deal right That's a bet right That's a deal right That's a deal right That's a bet right Atenção concluída, falta só colocar os conjuntos, tá ligado? Mas, mano, aventador aí, aventador, meu Deus do céu, eu tô perdendo o juízo. Acho que é porque essa noite eu não dormi muito direito, aí eu tô aqui pensando, entendeu? Mas é que a Veneno, mano, tá filé, ela vai ficar muito bacana. Deixa nos comentários aí se a gente reforma o motor ou não, beleza? Hoje, lá no Instagram, eu vou postar pra vocês lá o melhor descrição de acidente do Fusca, beleza? Que a gente saiu essa semana. Todo mundo sabe aqui que a gente faz a melhor lá no Instagram. Então vai lá nos stories, porque hoje, lá por umas 8 horas da noite, eu vou estar postando pra vocês a melhor descrição do acidente. E, manos, esse daqui não vai ter descrição do acidente, porque, querendo ou não, ele não estava acidentado, ele só estava mal gasto, mal usado, e a gente comprou ele no leilão, entendeu? Então, esse aqui não vai ter descrição de acidente, mas o próximo a gente pode fazer, tá bom? É nóis, rapaziada. Me siga lá no Instagram. Não te esquece de deixar o like, se inscrever no canal pra gente chegar a 700k, e eu fazer uma maratona pra vocês de carro mecânico aqui. A gente, sei lá, relembrando os velhos tempos com um compiladão, vou fazer algum bem legal pra vocês, beleza? Eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou, amestado. Falou.